Olá pessoal, tudo bem? Estou todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Speed Work Informática, a velocidade da informação não para. Os amigos estão com uma ducha aqui e eu vou instalar ela agora. Vou aproveitar e dar algumas instruções para vocês. Apesar de nós sermos aqui no manual, fica bem claro como é que a gente vai fazer a sua montagem. Eu estou com o ponto aqui atrás, já foi feito a instalação, nós aguardamos, já deu mais de 72 horas que nós deixamos aberto para poder verificar se há algum vazamento. Foi feito o fechamento do local e vou aproveitar agora para instalar. E eu estava vendo aqui na embalagem do fabricante, é uma ducha de alta resistência, feita com resina automotiva, resistente em péres, não oxida, não deforma e material utilizado na indústria aeronáutica. Então aparentemente é um material muito bom. Eu particularmente nunca instalei, tá? E é fabricado aqui na região de Campinas, tá certo? Existem várias cores aqui, aqui ó, tem dourada, amarela, vermelha, verde, preta, branca, azul, tá vendo? Tá certo? Bom, o ponto lá, pessoal, ficou com o ponto de três quartos, mas geralmente você pode deixar com meia, não é massa para a gente aqui. Aqui ó, geralmente a gente põe com meia, mas se você colocar três quartos não tem problema, uma vez esse material ele vem com o adaptador. Bom, aqui é o seguinte, vamos lá para a embalagem. Tá? Vamos montar aqui rapidinho, certo? Não é necessário usar ferramenta nenhuma. Deixa eu virar aqui assim, olha aí, olha aqui ó, vamos lá. Ó, essa é a ducha, certo? Deixa eu colocar para cá. Aqui nós temos todas as peças que acompanham, esse aqui é um adaptador, pessoal. Caso lá fosse meia, eu utilizaria, certo? Aqui é o braço, aqui é o anel que vem, tá? Conforme o manual, funciona assim ó, você vai pôr o anel aqui, dessa forma. Essa conexão, olha lá, entra aqui ó, mostra para a gente, tem um encaixe aqui do, né, do anel aí, tá vendo? Aqui o fabricante não funciona, né, a gente pôr nenhuma fita. Teflon, eu vou fazer o teste no teflon, mas geralmente eu sempre coloco, certo? Então aqui a gente vai rosquear com cuidado. Ó, fazer com que a borracha encaixe aqui dentro, mostra para a gente, olha lá ó, ele encaixou aqui dentro, vendo? Olha lá ó, e a borracha ela é o sistema de viração. Bom, mudou, travou, certo? Bom, aqui eu vou passar o meu teflon, tá? Nós não temos aqui nenhum, aqui tanto faz do lado, viu pessoal? Não faz, né? Esse aqui é o braço, ele é 3 quartos, tá vendo? As pessoas muitas vezes passam a fita, ela enche de fita, não precisa, tá pessoal? É o suficiente para poder vedar a rosca. Aqui ó, dessa forma. Como eu falei, não precisa usar ferramenta, basta você, olha lá, viu? Mostra para a gente um detalhe, a fita não está aparecendo. Aqui vai esse acabamento. Aqui também vamos passar o meu teflon. Olha lá. E aqui nós vamos colocar no lugar indicado. Ela pode ser usada tanto na área interna quanto na área externa, viu? É importante quando o pessoal fizer esse enganamento aqui, pessoal, isso aqui tem que estar bem travadinho, viu pessoal? Porque forçar com a máscara e não ficar balançando. Às vezes o ponto não fica bem travado, e muitas vezes com o ponto, depois o peso do chuveiro, pode descer. Certo? Não, não. Vou tomar um banho já. Outra coisa também, quando for fazer o acabamento aqui, retirar, tá? E colocar somente depois. Olha que beleza. Vamos? Certo? Valeu? Tchau, tchau. Tchau.